Sr. Presidente, inclusive eu tenho algumas fotos desse pedido, dessa indicação. Só para ter noção, aquilo ali é um recipiente de dois litros. Olha o tamanho do buraco. Isso aí é na Nelson Nogueira, entre as duas rotatórias do Jardim Pulicano, indo para Ribeirão Corrente. Primeiro que o asfaltamento da via está uma vergonha, precisa dar um jeito. Eu vou até depois pedir para colocar no plano de recapeamento da Prefeitura Municipal. Segundo, que isso aí vai matar a gente. Isso aí vai causar um dano sério. Isso aí vai dar, vai ser fatal. Precisa-se urgentemente resolver essa questão aí. Eu fiz, o ano passado eu solicitei, foi feita uma garibada ali, mas com a primeira chuva que deu, levou tudo embora. Então a Indef precisa tomar providências, porque ali, muitos motoqueiros passam nessa região e uma hora, se cair um carro, pode capotar. Agora uma moto vai matar o condutor e quem estiver na garopa, porque isso aí é um problema seríssimo. Então eu estou fazendo esse alerta, já está registrado, já está colocado aí, a Prefeitura tem conhecimento, a Indef tem conhecimento. Então, tome providência antes que a coisa tome um rumo não muito desejável. Então nós estamos fazendo esse alerta para que depois a Prefeitura não possa sofrer consequências sérias, porque isso aí pode dar processo. Uma parte, sua excelência. Isso aí, pois não, excelência. O Dilso, se observa aí que a questão do asfalto, enquanto está o patrimônio, tudo bem, mas isso aí, um carro no período noturno, que abaixa a luminosidade, isso vai causar morte. E nessa própria rodovia Nelson Longueira, para cima das chacras, tem o pessoal que fez uma contenção lá, e a água fica toda na pista. Então você observa que não tem escoamento de água, não foi feito um trabalho, foi feita somente a massa asfáltica jogada por cima. E todas as vezes que vai chover, vai acontecer a mesma coisa. Então, ao invés de ficar gastando dinheiro com recapeamento, faz o escoamento de água que vai evitar esse problema. Nós estamos pensando aqui, como a vossa excelência já falou, é a questão de vidas. No período noturno ali, com certeza, é uma rodovia que, pela estatística, tem vários acidentes e acidentes gravíssimos. Ainda mais ainda na questão do asfalto, que é por conta do poder público. Então, na realidade, o escoamento de água não existe, não existe a questão de guia, e um pouco acima aí, não nessas rotatórias da Alçalgueira, perto das chacas também, onde que existia um lixão lá e a contenção, existe um cidadão que fez um anteparo, um anteparo para a água entrar na casa dele, virador, e que joga todas a água pela rodovia. Então, é a questão de rodar o veículo, tudo isso, mas você vê a qualidade lá do trabalho, sempre jogando dinheiro fora. Não, e nós estamos falando aí, isso aí não deve dar 200 metros de rodovia, 200, 300 metros. Então, dá para fazer um trabalho, pega a equipe técnica da Indef, leva lá e vê qual a melhor solução para resolver o problema antes de uma fatalidade. Bom, não sei se seria uma fatalidade, porque nós estamos avisando, a prefeitura tem que tomar providência rápido, antes que aconteça alguma coisa, e recaia toda a culpa no poder público. Então, eu queria pedir para o nosso amigo aqui, o Gaúcho, que encaminhasse junto à Indef, com a maior urgência possível, para resolver essa questão aí. Muito obrigado. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Zezinho Cabelireiro. Presidente, inclusive, essa semana, eu passei nessa avenida, no ano passado, através do pedido dos moradores de lá, até tem um Wesley, tem muito amigo do prefeito, Wesley, ele mexe com o balanceamento de carro lá, e lá foi feito um contorno, e tem uma indicação para colocar uma lombada lá, e não foi colocada até hoje. Eu fui lá, fiz várias indicações, inclusive, é faixa de pedestre, lá perto do posto de gasolina. Então, essa aí, realmente, ela tem um movimento muito grande, ela precisa de uma atenção urgente, para fazer alguns melhoramentos nela lá. Porque, quando o vereador faz a indicação, é para atender o pedido da população, e lá está com esses problemas também. Parabéns aí, o vereador Gilson Pelizar, de estar observando, porque isso aí é um perigo, do jeito que está aí. Passa o motoqueiro à noite lá, e não onde que é uma avenida que o povo anda na média de 80 km por hora, 60, para cima lá. Então, é muito perigoso. Obrigado. Obrigado.